Uma cumbuca que não é pra comer, nem beber. Vamos falar sobre isso? A palavra cumbuca está presente no vocabulário de muitos brasileiros que utilizam o famoso objeto para se alimentar ou beber algo, trazendo à tona boas lembranças de uma refeição feita com amor e carinho. Honrando essas origens, lançamos a coleção de luminárias cumbuca da linha Deluxe by Avanti. Como você pode ver, seu formato remete ao objeto e dá forma a esta bela família de produtos. São cinco produtos diferentes que compõem a coleção pendente, a arandela fixa e a arandela articulada, luminária de mesa e a luminária de coluna. Não é uma mais linda que a outra? Todas possuem a cor preto fosco e a lâmpada utilizada é a Luxpin com base G9, como esta aqui. Seu material feito em aço garante resistência e qualidade. Outra vantagem incrível! Suas cúpulas são rotacionáveis, facilitando a instalação e a substituição de suas lâmpadas. Que tal algumas sugestões de ambientes? Salas de estar, salas de jantar, restaurantes, halls, recepções e muitos outros locais. Cumbuca, a família de luminárias mais charmosa do Brasil. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante! Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.